Parabéns pela sua decisão de adquirir o meu kit Ganhe Dinheiro Online. Você está no caminho certo para aprender a ganhar dinheiro na internet de verdade? Não se preocupe, a sua compra está totalmente protegida e a entrega do kit é garantida para você. O que você deve fazer agora é preencher com atenção o formulário abaixo e escolher a forma de pagamento mais apropriada para você. Se você mora no Brasil, você pode pagar por meio de depósito bancário. Ou, se preferiu pagar por boleto, cartão de crédito ou transferência, você pode escolher a opção Pague Seguro. Depois preencha com atenção os seus dados, principalmente o seu e-mail, porque é por meio dele que você vai receber o seu kit. Assim que o seu pagamento for aprovado, você receberá por e-mail as instruções para fazer o download do kit completo. Se você escolheu pagar por depósito bancário ou por meio de boleto, faça o pagamento imediatamente para garantir o recebimento do kit e também dos bônus a que você tem direito. Depois, fique atento à sua caixa de e-mail, principalmente na sua caixa de spam ou de lixo eletrônico, porque muitas vezes meus e-mails chegam nessas caixas. Mais uma vez, parabéns por sua decisão e seja bem-vindo ao Mundo dos Negócios na Internet. Mundo dos Negócios na Internet.